Olá no ar, a última edição do Repórter NBR desta segunda-feira com as notícias do Poder Executivo Federal. Um grupo de 60 atletas olímpicos foi recebido nesta segunda-feira pelo presidente Michel Temer. O encontro foi no Palácio do Planalto. Eles foram alguns dos responsáveis pelo melhor desempenho do país nos Jogos. Décimo segundo lugar no quadro total de medalhas. E garantem, a Rio 2016 entrou para a história. Eu só tenho que agradecer ao governo federal, toda a estrutura que nós recebemos, que isso possa ser melhorado cada vez mais, porque esse é o caminho. O presidente em exercício, Michel Temer, parabenizou os atletas pelo desempenho histórico e falou sobre o sucesso da organização das Olimpíadas, que envolveu comitês olímpicos e os governos federal, estadual e municipal. Todos ficaram admiradíssimos. Tais e tantas eram as afirmações da mais variada natureza, não é da imprensa brasileira, da imprensa internacional, mas aquela, digamos assim, desconfiança do tipo, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Primeiro, não vai dar certo, porque o Brasil não tem condições de realizar com grandeza os Jogos Olímpicos. Segundo, não vai dar certo, porque certamente, seguramente, os nossos esportistas brasileiros levarão uma ou duas medalhas, nada mais do que isso. E vejam que tudo isto foi desmentido pelos fatos. Desmentido pelos fatos que hoje os senhores dão a honra de entrar aqui no Palácio Planalto para engrandecer o Brasil. Os atletas brasileiros ganharam ao todo 19 medalhas, 7 de ouro, mais que o dobro que as três conquistadas nas Olimpíadas de Londres em 2012. Desempenho que, segundo os próprios atletas, também foi alcançado graças às políticas para o esporte. O investimento no esporte é fundamental. Você investindo no esporte, você melhora a saúde, melhora vários outros fatores que contribuem para o bem-estar da população. Reafirmar o compromisso e o comprometimento do governo federal e do Ministério do Esporte de dar continuidade e aperfeiçoar os programas de preparação esportiva e de apoio aos atletas. Sejam eles os nossos programas de alto rendimento, o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, também os programas de iniciação ao esporte e, sobretudo, o cuidado com a nossa rede de treinamento, com o nosso legado olímpico. Quem conquistou medalha ainda teve um gostinho especial. Não poderia terminar melhor uma Olimpíada do que assim, né? Poder jogar em casa, poder jogar com a nossa torcida. Aquele sonho de todo atleta, que é poder jogar uma Olimpíada e ainda conquistar a medalha de ouro. Podendo ver meu pai, minha mãe, minha esposa ali na arquibancada, junto com todos os torcedores, foi sensacional. E os preparativos para os Jogos Paralímpicos estão a todo vapor. Na tarde desta segunda-feira, foi realizada uma reunião para tratar do assunto. Participaram o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, o da Justiça, Alexandre de Moraes, da Casa Civil, Eliseu Padilha, além dos presidentes do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nusman, do Comitê Paralímpico, Andrew Parsons, e a Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Calero. O ministro do esporte disse que a Paralimpíada será um sucesso e destacou o esquema de segurança. Por exemplo do que ocorreu nos Jogos Olímpicos, nós teremos bastante sucesso na organização dos Jogos Paralímpicos. O esquema de segurança é o mesmo mantido. O que houve foi o retorno de cerca de mil policiais do estado de São Paulo, que foram cedidos para os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Paralímpicos nós temos uma operação um pouco menor, portanto está adequado o número de agentes da Força Nacional para a operação dos Jogos Paralímpicos, sem nenhum prejuízo à segurança. E atletas refugiados vão participar pela primeira vez dos Jogos Paralímpicos. Um deles é o nadador sírio Ibrahim Al-Russein, que tem uma das pernas amputadas. Atualmente ele vive na Grécia e participou do revezamento da tocha no país de origem dos Jogos Olímpicos. Outro refugiado é o iraniano Shahad Nazjapur. Forçados a deixar seus países de origem, eles vão compor a equipe de atletas paralímpicos independentes na Rio 2016. De acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, a população de refugiados no mundo já ultrapassa 65 milhões de pessoas. No julgamento final do processo de impeachment no Senado, a presidente afastada Dilma Rousseff reafirmou que não cometeu crime de responsabilidade. Os senadores devem votar esta semana o impedimento. Dilma Rousseff foi ao plenário do Senado para se defender contra as acusações de que teria cometido crime de responsabilidade quando editou decretos de crédito suplementar sem aprovação do Congresso e no atraso de pagamento a bancos públicos. Antes de ser questionada pelos senadores, Dilma falou por mais de 45 minutos na tribuna. Voltou a afirmar que não cometeu crime e que não desviou dinheiro público e que cumpriu a legislação. Esse processo de impeachment não está praticando a justiça. Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. A senadora Ana Mélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a presença de Dilma no Senado legitima o processo. Esse é o momento mais importante deste histórico julgamento político. A defesa de sua excelência, ao participar de todo o processo, aceitou a legalidade do impeachment, que lhe foi assegurada também em todos os momentos, ampla defesa. Todas as contestações foram respondidas tempestivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não se ignora também a generosidade do país e das instituições, com as garantias asseguradas na sua defesa. Aliás, muito maiores do que aquelas concedidas no impeachment de Fernando Collor, hoje aqui também juiz. A sua presença aqui legitima o julgamento. No processo, já foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. Depois das perguntas dos senadores, a Dilma Rousseff devem falar advogados das duas partes. Os parlamentares terão a palavra por até 10 minutos cada. Após a discussão, o presidente da sessão lê o relatório resumido com os argumentos da acusação e defesa. Após esse rito, tem início a votação. Se pelo menos 54 senadores dos 81 votarem a favor do impedimento, Dilma é afastada do cargo e Michel Temer assume de forma permanente. E em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que o debate no Senado Federal sobre o processo de impeachment gerou falsas acusações de retirada de direitos sociais, previdenciários e trabalhistas. De acordo com a nota, não é verdade que esteja em debate a idade mínima de 70 ou 75 anos para os aposentados, assim como também não será extinto o auxílio doença ou a CLT. Ao contrário, todas as propostas do governo são para assegurar a geração de emprego e a viabilidade do sistema previdenciário, sempre respeitando os direitos e garantias constitucionais. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe também as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as notícias do governo federal. Acompanhe também as notícias do governo federal.